Bom, agora vamos limpar essa casa. Na cozinha começando a cantar em união. Podem esfregar a banheira pra tirar as manchas num estalo. E uma bola de cabelo do ralo. Bem felizes por entoar esta canção. Cantaremos sem parar. Temos nosso prazo. Passam os panos pra enxugar. Esfreguem bem o vaso. Quanta diversão pode haver se fazermos tudo.